Conheci uma puta, quer te apaixonar Ela sentando no calcão, só profissional do boquete Vou usar droga com ela, sem precisar gastar Ela me ama, e eu tô começando a amar Então vai jogar checar em mim Sentando, salando, encostando, é profissional E pros caras da beca, ela vai jogar na onda Gostar dos cara que arbitrape E pros caras da beca, ela vai jogar na onda Gostar dos cara que arbitrape E pros caras da beca, ela vai jogar na onda Ei menor, busca os energéticos, olha pra nós que eu quero ver essa daqui do Natan Bebendo água de bandido Conheci uma puta, quer te apaixonar Ela sentando no calcão, só profissional do boquete Vou usar droga com ela, sem precisar gastar Ela me ama, e eu tô começando a amar Então vai jogar checar em mim Sentando, salando, encostando, é profissional Em sessão vai jogar check on e mei Sentando o salão e encostando é o profissional Em sessão vai jogar check on e mei Sentando o salão e encostando E pros caras da bico ela vai jogar Na onda gosta dos caras que obtrapam E pros caras da bico ela vai jogar Na onda gosta dos caras que obtrapam E pros caras da bico ela vai jogar Na onda jogou